E o Davi me ajudou muito, e eu sempre disse que ele era o meu médico. E nos momentos mais difíceis da minha vida, ele estava junto da minha mãe. Tem dias que eu liguei para o doutor Davi, e ele estava na Bélgica, ele estava na África, cada hora ele estava no lugar do mundo, onde eu perguntei para o Vicente, teu pai viaja muito? Ele falou, até que não, né? Mas os 365 dias do ano, acho que ele passa só 65 com a família, né? Aí o sol me queima, Padre Filipe. Um pouquinho mais. É, um pouquinho mais. Fala um pouco da tua missão. Eu trabalhei 10 anos no Médicos Sem Fronteiras, hoje trabalho na ONU, e a última missão que tive foi no Haiti. Um país muito pequeno, mas muito explorado. A ajuda que se oferece aos países pobres, muitas vezes vem disfarçada de imperialismo e colonialismo, e não existe de fato a intenção de ajudar. O Haiti é um dos países que sofreu muito com isso. Mas eu queria falar em especial, um minuto, num passo disso, sobre o Congo e o ebola. Nós vivemos atualmente uma epidemia, com risco de pandemia, que nasceu no Congo, por conta da pobreza e da negligência que há com os países da África. Eu vou subir aqui só para as pessoas verem melhor, né, Padre Júlio? E a falta de água limpa nas escolas, de água potável para beber, para lavar as mãos, não só nas escolas, nas casas, nos postos de saúde sem água, fez com que a epidemia se espalhasse. Hoje ela está em uma zona transfronteiri, entre Congo, Ruanda e Burundi. E a solução para a pandemia não é só mandar médicos, como tem chegado muitos médicos de fora, nem medicamentos. A solução está no que o senhor falou, na proximidade com as pessoas. Os postos de saúde durante uma epidemia de ebola, eles se esvaziam, porque as pessoas morrem de medo de receber o diagnóstico do ebola. Sabe por quê? Porque elas morrem de medo de serem internadas, isoladas de sua família e não poderem receber visitas. Simplesmente porque não há sensação, sentimento de proximidade com esses milhares de pessoas que vêm do mundo inteiro tentando ajudá-los. Então, é muito mais do que oferecer ajuda indo ao encontro, é assim, indo ao local, é ir ao encontro do indivíduo, que não precisa estar no Congo, pode estar aqui embaixo do viaduto, né, Padre Júlio? É romper as fronteiras e olhar para esses chinelos que o Padre Júlio espalhou pelo altar. Obrigado, Padre. Muito obrigado pela acolhida aos nossos filhos. Amém.